O que vocês querem ouvir? Mate o réu! O que? Mate o réu! Mate quem? Mate quem? Mate o réu! Mate o réu! Espeço o meu bem! O infiel! Sentenciei Por saber de mais E por não voltar atrás É o tempo que é grata Mas tu nunca queras Pai! Nosso foco É sincero e faminto Esquece a dor Bonificará teu nome Quem é tu? Quem vai me derrubar? Contarei as justas Psíquias e provérbios do guru Uh, 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 uh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.